Eita, seja um pai ou seja uma criança? Criança. Brancola ou Marcos? Eu? Tive Marcos! Tive Marcos! Ah, peguem eles! Hoje nós temos que escolher um lado. Lado A ou lado B? Um ou dois? Eu estou pronto para este desafio. Então já chega dando um like no vídeo, porque vai começar o pick a side, que significa... Escolha um lado. Escolha um lado. A galera já está ali batalhando, então eu tenho que esperar até a próxima rodada. Assim que começar a rodada, vai aparecer duas mensagens nas duas telas. Tela azul da esquerda e tela vermelha da direita. Como agora, por exemplo, você tem que escolher ser louco ou ser estranho. O vermelho ganhou, significa ser estranho ganhou. Eu não ia ser estranho. Eu ia ficar louca. Você escolheria o que Marcos? Ser estranho ou ser louco? Ser louco. Ser louco? Sim. Ah, e quem escolhe a maioria da alternativa, depois tem que batalhar com o outro time que escolheu o outro lado. Então é uma surpresa. Ok. Ser o Super Mario ou ser o Legend of Zelda? Eu quero ser o Super Mario. Eu quero ser o Super Mario. Super Mario, Super Mario. Espera, será que eu estou sozinho? Ah, tá aqui. Só uma pessoa escolheu o Zelda. Receba. Quem é ele? Eu já perdi ele aqui no meio do time. Quem é ele? Você pegou ele. Eu ataquei? Sim. Yes. Vencemos. E você escolheria ser o Super Mario ou o Zelda? E se fosse o Super Mario e o Sonic? Sonic, porque ele é rápido. Quem você escolheria? Sonic, porque ele é rápido e, tipo, dá para escrever, tipo, nem dá para ver você. Olha lá, eu estou em primeiro, Marco. Ah? Branco Alley primeiro. Eita, seja um pai ou seja uma criança? Criança. Criança. Ah, óbvio, óbvio. Não, criança. Eu sou um pai, né, Marcos? Não, criança. Eu acho que eu vou ficar sozinho. Será que tem algum pai aqui? Não, mas vai mostrar. É uma surpresa. Por favor, eu não quero ficar sozinho. Eu não estou sozinho, mas somos minoria. Somos minoria. Atacando. Sai. Sai. Ai. Sai. Eu tenho uma corrente. Toma essa, pai. Ai, fiquei preso. Crianças vão ganhar. Yes. Yes, chegou mais alguém do time Branco Alley aqui. O time está crescendo. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Quem chegou, a Ana acabou de chegar aqui. Olha o cabelo dela, que style. Ela tem o cabelo rosa. Falou do time Branco Alley, olha o link da descrição que temos um grupo no Roblox chamado time Branco Alley, ok? E na descrição tem vários links importantes também, como, por exemplo, para você encontrar essa roupa aqui, que eu estou vestindo no Roblox. Eita, sempre use roupas que você gosta, mas todo mundo odeia. Sempre use roupas que você odeia, mas todo mundo ama. Não. Eu que tenho que gostar da minha roupa. É. Não importa se as pessoas gostam ou gostam. O que importa é que a gente se sinta feliz, né? Espero que todo mundo tenha vindo aqui para o meu lado, né, Marcos? Se não, eu vou ficar sozinho de novo. Somos maioria. Se preparem. Venha. Segura esse rolo de enrolar pizza. Volta aqui. Não fuja. Ele está fugindo. Esse aqui é o do chapéu, né? É você mesmo. Vem. Yes, Branco Alley. 20 dólares no meu bolso. Fiquei em primeiro. Meu objetivo é pegar esse daqui, ó. Plunger. É uma arma de... Plunger? É tipo um desentupidor. É Plunger Launcher. Seja cego com uma habilidade musical incrível ou seja surdo com incrível habilidade artística. Surdo, surdo com incrível habilidade artística. É, mas você não sabe. Eu gosto de arte. Mas você não sabe o que você vai... Será que escolheram? Porque você não consegue escutar, né? A arte. O que será que escolheram? Sabe por quê? Ganhamos. É porque você não escuta a arte. E já. Vem aqui. É ele. É o Adriano. Peguem ele. Ele tá fugindo. Volta aqui. Eu tenho ele. Eu tenho ele. Ele, ele, ele. Eu vou fechar ele aqui, Marcos. Agora. Yes. Ganhamos. Let's bora. A gente ganha 20 dólares por rodada, é isso? Sim, você ganha. Chegou mais a ganhar do time Branco Alley. Rafael, quem vai dizer até aqui? Estevam, Felipe. Ok, próximo. Próxima pergunta. Pedro. Branco Alley ou Marcos? Eu. Timi Marcos! Timi Marcos! Timi Marcos! Por favor, galera, Branco Alley. Timi Marcos! Timi Marcos! Timi Marcos! Nossa, Marcos, eu vou ficar sozinho, Marcos. Eu vou ficar muito triste aqui, hein? Por favor. Yes! Oh, não! Yes! Yes! Somos Maranhinha! Peguem eles! Torra! Eu já perdi. Líder perdeu. Eu evaporei. Alguém está com uma arma muito poderosa. E é o Pedro Frog, ele salvou minha vida. Ah, não, eu vou tentar essa arma. Espera, o que ele pegou aqui? É um sabre de luz? Eu tenho 700. 700 eu consigo pegar armas muito poderosas. Toma! Timi Marcos ganhou! Sério? Mesmo assim sim, você teve maioria. Eu vou pegar um blaster daqui a pouco de 750 moedas. Fiquem olhando. Só fiquem olhando. Ah, não. É agora, é consigo. Yes! Ah, não. Eu peguei, eu peguei. Ah, não. 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 Não. Eu tenho um blaster. Viva sua vida inteira usando um traje de Deadpool ou ter que gritar what's up toda vez que alguém te cumprimenta. Ah, é mais fácil gritar what's up. What's up? Isso aqui eu acho que é mais fácil, né, Marco, do que andar vestido de Deadpool a vida inteira. O que você escolheria? Eu acho que daqui é mais fácil. É, tem que atirar nas pessoas, tipo, tem que mirar, ok? Yes, agora eu tenho um blaster laser. Ah, não. Oh, não. Oh, não. Como que eu mudo o meu blaster? Equipa. Ah, equipei. Ah, não deu, é pro próximo. Quem é o outro time que eu não sei? Olha no nome. O nome é azul. Ah, meu Deus. Azul ou vermelho? Ah, é azul. Estou perdendo. Azul. É azul. Ai, ah. Peguei. 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 Ih, peguei. Quem mais? Ganhamos? Tem mais um. Volta mais um. Receba. Toma. Yes. Vai começar a próxima rodada. Vamos ver o que é. Fazer 10 mil macacos saltadores sem descanso. Faça 2 mil abdominais sem descanso. Não, abdominal é mais fácil, óbvio. Macaco é aquele pulo pra trás, não é que faz assim? E dá um mortal. Eu não sei fazer nem meio. Vou conseguir fazer 2 mil abdominal, abdominal. A barriga vai doer muito, mas eu acho que é mais fácil. Eu tô com o meu laser agora, será? Não, é que é o mesmo, é o mesmo, é um evento. Ok, ok. Todos iguais. Sai. Nossa, essa espada é muito boa. Peraí, mas eu tenho que pegar quem é o que é azul. Olha quem é azul. O que é isso? Ele tem escudo. Yes. Yes. Quem é azul? Tem mais azul. Ganhamos. Isso sim é um time. Agora eu quero usar meu plunger launch, ok? É aleatório, então, o uso do laser, eu não sabia. Eu achava que ele usava sempre, então eu vou ter que comprar uma espada também, né? Pra ficar completo. Eu gastei todo o meu dinheiro na pistola laser. Tenha 100 mil robôs instantaneamente ou 5 mil todos os meses por toda a vida? Não, 5 mil. 5 mil por toda a vida, né? É. Óbvio, né? Porque se você ganhar 100 mil, você acaba. É, 100 mil de uma vez. Mas 5 mil por toda a vida vai chegar uma hora que você vai ganhar mais de 100 mil. Será que todo mundo foi no 100 mil? Por favor. Yes. Yes. Random weapon. Ah, não. Somos maioria. Que isso? Eu tô com uma espada com foice e um negócio gigante. É random weapon. Azul. Você. Pegue. Ah. Pegue. 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 Volta aqui. Yes. Ah, pegou um. Pera, quem tá faltando? Eita, tem um com laser aqui. É você? Alguém me bloqueou. Já esqueci. Era azul ou é vermelho? Azul. Azul, 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 azul aqui. Toma. Toma. Subir de nível. Solta bem azul. Se você subir de nível. Tem o azul. Tem o azul com uma pistola laser atrás de você. Papai, se você subir de nível, você ganha 100 dólares. Yes. Subir de nível? Agora eu quero usar minha nova arma. Ah, era o meu sonho usar meu laser. O que é rodada especial aqui? Você, tipo, é... Não pega. O que é? O que é? Você não vai ganhar. Você não vai testar sua arma. Ah, tá. Passe 5 horas por dia lendo livros. Gostei. Passe 15 horas por dia nas redes sociais. Ah, não. Lendo livros. Lendo livros. Lendo livros. Lendo livros. Como assim, Marco? Por favor, alguém vem comigo ler o livro, gente. Gente. Eu li por isso. Ou não? Yes. Oh, minha pistola laser. É ela. Receba. Receba. Receba, laser. Nossa, é muito forte o laser, ó. Yes. Legal que não precisa chegar nem perto, ó. Muito bom o laser. Olha isso, Marco. Piu. Você viu? Vai começar mais uma rodada, galera. Salvar 5 estranhos ou salvar alguém que você conhece? Salvar 5 estranhos. Depende, né? Se é um... Não, mas tipo, e se é pobre? E se é pobre? Mas e se é um familiar? Marcos, você pode ser um familiar seu. Não, pai. Pai, eu vou salvar 5 estranhos. Eu vou salvar 5 vidas. Boa. Viu, pai? Ficou equilibrado. Ficou equilibrado. É verdade, ó. Ficou equilibrado. Tem mais alguém com laser? Sai. Sai daqui. Sai daqui. Por que todo mundo tá fazendo targeting me? Sai daqui. Não! Sai daqui. Tá fazendo targeting. Tá todo mundo vindo em cima de mim também. Por quê? Ah, eu perdi minha mira. Eu tava perdido. Por quê? Que? Não, esse jogo tem erro. 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 Consegui pelo menos usar uma vez a minha pistola laser, hein? Já tá bom. Eita, a batalha não termina. Galera, enquanto termina a batalha, lembrar vocês, depois de acessar a loja.brancoala.com, ok? Lá você encontra tudo que a gente tá vestindo aqui, ó. Camiseta azul, amarela, tem camiseta preta. Boné Brancoala, headset gamer, teclado gamer, mouse gamer, mouse pad, mochilas, moletons, meias, livros, tudo com entregas para todo o Brasil. Foi empate. Ok? Loja.brancoala.com e foi empate. Seja um direitinho, seja um canhoto. Peraí, peraí. Ah, ok. Pra escrever com a esquerda ou a direita. Eu... Canhoto, canhoto, canhoto. O que é esse? Esse é direito, é direitinho que falou. Eu sou... Bom, depende, né? Eu escrevo com a direita, mas eu chuto bolas no futebol com a esquerda. E eu jogo com a direita? Eu chuto bolas com a direita. Ah, tá equilibrado. Ficou equilibrado, equilibrado. Mas eu já vou de laser aqui, ó. Receba. Receba. Receba! Nossa, já estão vindo em cima de mim. Sai! É vermelho? Eu não tô vendo ninguém. Agora. Toma! O meu laser pegou ele de frente. É você ali, Marcos? É você ali, Marcos? É você, Marcos? Você gosta de laser? Toma. Quem me acertou pelas costas? Começou, começou. Ganha habilidade de ficar completamente sem emoção por uma hora. Ganha habilidade de gravar uma hora de memórias todos os dias. É óbvio, né? Eu vou ficar sem emoção? Eu prefiro gravar uma hora de memórias. É igual no canal Brancoala, né, Marcos? Que eu gravo daily vlogs. Aquilo são memórias. Olha lá. A habilidade de gravar uma hora de memórias. Seu primeiro vídeo, né? Yes! Yes! Nossa, o laser tá muito longe aqui, ó. Já pegando, ó. Sai, estão vindo atrás de mim. Vai! Toma, laser. Tem mais um aqui. Cadê ele? É o azul. Pega ele. Ele é muito rápido. Aqui, aqui, aqui. Yes, ganhamos. Let's go! Let's bora! Deixa o like no vídeo, galera. Se quiser mais vídeos deste jogo, escolha um lado. Escreve nos comentários pra eu ficar sabendo. E escreve também nos comentários o nome de novos jogos de Roblox pra gente trazer aqui pra vocês. E por favor, se inscreva. Ajuda muito. A gente tá chegando a 2 milhões de inscritos. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui! Tchau, 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 tchau.